O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Raul Guilherme Plasmo, mais conhecido como Raul Plasmo, nascido em Antonina, no dia 27 de setembro de 1944, é um ex-jogador e ex-trenador brasileiro. Como jogador, atuava como goleiro. Começou sua carreira no Atlético Paranaense, profissionalizou-se no Coritiba em 1964, mas logo transferiu-se para o São Paulo. O curioso é que ele saiu do São Paulo, em 1965, como contrapeso da vinda de Fábio para o Tricolor. Foram apenas nove jogos na meta do time do Morumbi, obtendo cinco vitórias, um empate e três derrotas. Acabou trocando de clube, quando foi para o Cruzeiro, mas antes, com breve passagem pelo Nacional do Uruguai. E foi aí, em Minas Gerais, que Raul conseguiu demonstrar todo o seu potencial, frente à meta. Imortalizado por suas famosas camisas amarelas, acabou se tornando um grande ídolo para a torcida cruzeirense. Jogou treze anos seguidos no clube. Suas principais glórias no Clube Celeste foram nove títulos mineiros, um título brasileiro e um título da Libertadores. Na sua estreia pelo Cruzeiro, em 1965, como não havia uma camisa de goleiro que vestisse em Raul, esse teve de tomar emprestada uma camiseta amarela. Na época, o uniforme preto era padrão de todos os goleiros, de modo que a camisa amarela de Raul acabou chamando muita atenção. Foi um goleiro que nunca se deixou abater e começou a se destacar com boas atuações. Dessa forma, o que antes fora motivo de escarno, passou a ser encarado como um talismã pela torcida cruzeirense. Assim, não pôde mais abandonar o uniforme amarelo. Em 1978, foi para o Flamengo, tendo integrado, ao lado de Zico, Júnior, Leandro, Tite e Andrade, entre outros grandes nomes, o time rubro-negro da época. Encerrou sua carreira profissional em 1983, ainda jogando pelo Flamengo. Apesar de ter brilhado, tanto no Cruzeiro como no Flamengo, disputou somente 17 partidas pela seleção brasileira, entre 1975 e 1980. Esteve perto de participar da Copa do Mundo de 1982 aos 37 anos. No entanto, o treinador Telê Santana acabou optando pela convocação de Valdir Pérez, Paulo Sérgio e Carlos, deixando-o de fora. Depois que encerrou a carreira de jogador, tornou-se comentarista esportivo da Rede Globo, onde permaneceu muitos anos. Em 1987, iniciou a carreira de treinador à frente do Cruzeiro, mas sem sucesso. Continuou trabalhando como comentarista, até que voltou a atuar como treinador, em 2003, no Juventude, porém sem grande destaque. Em 2004, tornou-se dirigente do Londrina. Pouco tempo depois, contudo, desistiu de ser cartola e voltou a trabalhar como comentarista esportivo na Rede Record e Rádio CBN, nas filiais de Curitiba. Mais tarde, reintegrou-se à Rede Globo, quando passou a trabalhar para os canais Sport TV e PFC. Em 2011, voltou ao Cruzeiro. Dessa vez, para trabalhar nas categorias de base do clube como responsável pela subida de categoria dos atletas pratas da casa. Mesmo tendo brilhado tanto tempo e vivido grandes experiências, Raul conta qual sua passagem mais inesquecível. Foi no avião, quando fui à poltrona do Armando Marques, coincidentemente no mesmo voo, e resolvi tirar com ele uma dúvida que me encasquetava há mais de 20 anos. Nós dois aposentados há anos. Quis saber do Armando porque ele não deu um pênalti escandaloso que cometi no César Maluco, num Palmeiras e Cruzeiro, com muita chuva, em São Paulo. Lembrei-lhe que agarrei a perna do César na pequena área. Ele, Armando estava muito perto. Viu tudo e nada marcou. César, então livre. Ia fazer o gol após superar o Piazza. Então perguntei o porquê. Aí, ele respondeu que eu era um tolinho e explicou que não marcou porque o César era muito feio, barbudo, chato, cabeludo, reclamão e eu, Raul, sob a chuva, de camisa amarela molhada, cabelos loiros e o corpo maravilhoso torneado com tecido a moldá-lo parecendo um deus grego. Ouvi calado e pensativo. Agradeci muito e voltei para a minha poltrona. A aeromoça veio com o carrinho de bebidas e dispensei. Estava pensando no César, conta Raul. Em sua carreira política, concorreu a uma vaga de deputado federal nas eleições em Minas Gerais em 2014 pelo PSD. Em 1º de janeiro de 2005, Raul Guilherme Plasma assumiu o cargo de secretário municipal de esportes de Curitiba, convidado pelo prefeito eleito Beto Richa. Deixou a política no dia 8 de outubro de 2007. Em seu lugar, entrou Neville Beraldi. Atualmente, ele mora novamente em Curitiba, onde trabalha como comentarista na afiliada da Rede Record de Televisão e como apresentador da rádio CBN em Curitiba. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro, seguem alumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Cruzeiro Nove vezes campeão mineiro Campeão brasileiro em 1966 Libertadores da América em 1976 Pelo Flamengo Tetracampeão carioca Campeão brasileiro em 1980, 82 e 83 Libertadores da América em 1981 Copa Intercontinental Atual Mundial Interclubes 1981 Penta campeão da Taça Guanabara E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.